Olá, pessoal! Hoje, nesse momento, vamos criar um novo aspecto da matemática recreativa, uma nova série chamada Puzzles. Nesse primeiro puzzle, a gente vai trabalhar com o puzzle calendário, ok? Nesse puzzle calendário, trabalhamos com os pentaminós, das peças, 12 peças do pentaminó. O objetivo é, no mês de julho, nós temos o dia 26. Então, a gente vai usar as peças, algumas peças do pentaminó, e vamos deixar a 26, ok? Esse é o nosso objetivo agora. Vamos disponibilizar outras possibilidades. Convidamos vocês a pegar os pentaminós e montar, fazer esse tema cabeça com alguma data do ano, ok? Troquei esse pentaminó por esse pentaminó. Escolhi a data do meu aniversário, que é dia 5 de junho. Então, dia 5 vai ficar, o número 5 vai ficar à vista, ok? Bom, agora convido vocês, professores, alunos, simpatizantes da matemática, a, na descrição, anexar uma resposta para uma data qualquer. Com isso, logo, logo, teremos um banco de resoluções que vamos disponibilizar para vocês com a intenção de tentar satisfazer os 375 dias, ok? Então, espero que tenham gostado dessa primeira iniciativa, esse primeiro puzzle, e nossa primeira série, ok? Então, tchau, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?